Oi, tudo bem? Sou o Jorge da Ion Logistics e hoje nós temos o privilégio de conversar com o Luiz Fredis, que é um executivo global da área de suprimentos, com mais de 25 anos de experiência. Ele tem grande domínio em desenvolvimento de projetos, atividades também relacionadas à área de comércio exterior e logística. Além do que, ele é professor em três universidades, então ele tem bastante experiência, por isso nós estamos aqui conversando com o Luiz. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, eu que agradeço e estou muito feliz de poder ajudar aqui a esclarecer esse novo momento que a gente está vivendo. Ótimo, que bom. Então nós vamos falar de uns assuntos bastante importantes e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Com a quarta onda de revolução industrial, quais são os principais impactos, Luiz, que as mudanças na gestão de supply chain vem passando nos dias de hoje? Muito bem, Jorge. Eu acho que para contextualizar aí para o teu telespectador, é importante a gente colocar o porquê da quarta onda. Então, a primeira grande onda, a primeira grande onda industrial, meados do século XVIII, onde o homem usou muito o vapor, o carvão, para mexer máquinas e foi um grande boom de desenvolvimento. Depois, no século XIX, meados do século XIX, vem a produção em massa, a revolução industrial propriamente dita, a mais conhecida, muita gente esquece a primeira onda. Depois, meados do século XX, nós temos a terceira onda, que é com o começo dos computadores, da ciência da computação e vai aí até a grande onda da internet, que é o grande marco. E agora nós estamos vivendo, nós estamos passando exatamente na grande mudança da internet, passando para a quarta revolução. A quarta revolução, ela vai trazer não só a logística 4.0, nós temos as smart factories, que são as fábricas inteligentes, é a automação total. Isso não quer dizer perda de empregos, as pessoas têm essa confusão. Na verdade, é uma diferença do profissional. O profissional vai mudar, a gente vai falar disso mais para frente, espero. nós temos o agro 4.0, está mexendo em toda a agropecuária mundial, já está acontecendo, eu vou trazer alguns exemplos aí que eu puder contribuir. Nós temos a saúde 4.0, onde também a logística é bastante atuante na área de saúde, você como agente de carga sabe disso. E também nós temos a própria supply chain, a própria logística 4.0. Os grandes impactos que isso está trazendo são velocidade, necessidade constante de velocidade de informação online, de informação em toda a cadeia, ao mesmo tempo com todos os players envolvidos. Não há mais tempo para falar, vou verificar, estou checando. Essas palavras são palavras da geração 3. A geração 4.0 já não vai mais permitir isso, as pessoas estão cada vez mais ligadas no seu smart, cada vez buscando uma qualidade de vida também ao mesmo tempo, por mais que pareça isso uma loucura, que você quer rapidez, você quer as coisas para ontem, mas ao mesmo tempo você também quer verde, você quer família, você quer o teu cachorro, passear, correr. Então as pessoas vão estar mais conectadas fora daquele ambiente formal do escritório que a nossa geração estava acostumada a ficar. Então esse é o maior impacto que eu vejo, que é o ser humano mudando a ordem das coisas. Então nós vamos realmente pensar diferente, agir diferente. Quando a gente fala que vê uma criança o dia inteiro assistindo YouTube, por mais estranho que possa ser para nós, que assistíamos televisão e jogávamos bola, não quer dizer que ele não está produzindo. É só uma maneira diferente de pensar. A gente precisa também tentar acompanhar, evoluir com essa geração que vem por aí, porque senão também a gente pode começar a procurar outra área para trabalhar, que não vai ser essa. Muito interessante o que você nos passou. Agora eu tenho uma dúvida e acredito também que as pessoas que estão nos assistindo vão ter a mesma dúvida. Hoje, diante de tanta modernização, um item que você comentou e eu quero acrescentar, as pessoas estão muito preocupadas com, vamos dizer assim, com a automatização da área de logística e supply chain. Eu li esses dias um artigo de uma empresa americana, aonde eles estavam incentivando as pessoas estudarem supply chain, porque isso vai ser uma grande demanda para o futuro. Como você avalia isso? Você acredita que nessa nova realidade vai haver uma grande redução, vai ter uma grande redução na função ou não? Hoje a gente está acostumado, por exemplo, quando a gente fala, eu estou há 27 anos, na verdade, já trabalhando ininterruptamente nessa área. Eu lembro quando eu comecei na faculdade, 20 anos, 19 anos de idade, eu falava, eu trabalho na área de logística, porque era uma multinacional, já existia essa nomenclatura. Normalmente as pessoas naquela época, começo da década de 90, falavam área de transporte ou área de carga ou área de planejamento de produção, as coisas eram separadas. Ainda estávamos num processo de unificação para se transformar hoje no que a gente chama de supply chain, essa cadeia de suprimentos total. O que eu acho que vai, acho não, tenho certeza que vai mudar, é a forma de trabalhar. Você vai ter que se capacitar com novas tecnologias, é preciso a gente entender novas linguagens de internet, por exemplo, a blockchain, que está aí, já em Copenhague, já tem uma universidade específica. Lógico, Copenhague, você fala Copenhague no Brasil, vai demorar muito tempo. Não vai, porque a velocidade das coisas também agora é outra, né? Mas já tem estudos avançadíssimos na blockchain, alguns players grandes no mercado, como a Maersk, como a CGM, já colocaram na sua cadeia de rastreamento de containers essa linguagem, que nada mais é do que ir para trazer para o teu público aqui que está nos olhando, é a mesma linguagem que existe na criptografia das moedas do Bitcoin. Então, é uma questão de segurança de dados no Big Data. Então, você vai poder rastrear containers com uma qualidade e uma precisão absurda, que isso é um problema que os armadores têm hoje no mundo, e está acabando, e vai acabar em breve, através dessas novas linguagens de internet. A blockchain, ela deve migrar para processos mais simples, eu acredito que em 10 anos, é a expectativa, processos simples, tais como o transporte de cargas expressas dentro de uma mesma cidade, inclusive meios de pagamento, né? Você vai poder pedir na internet, aqui no teu, provavelmente não seja mais esse formato também de smart, pode ser que seja uma coisa até na tua mão, e vai pedir, e aquilo lá, através de criptografia, criptografia vai garantir já o meio de pagamento, senão vai ter transação bancária. Então, existe um grande monstro aí que está bastante preocupado com isso, que são os bancos. A figura do banco como ela é hoje, ela também vai deixar de existir. Então, onde acho que vai haver um grande desemprego, como já houve na terceira geração com a internet, mas agora virá mais uma leva, eu acho que é na área de serviços bancários, por exemplo. Mas logística não. Logística vai precisar, porém, com essa mentalidade sempre de renovação, de modernidade, de pensando à frente do seu tempo, buscando soluções. Então, o profissional não pode ser aquele profissional batedor de carimbo. Esse profissional está fadado a acabar na nossa área, né? Aquele que, ah, eu sempre fiz isso. Esse profissional vai morrer. Entendi, entendi. Não, bastante interessante, e também um outro assunto que eu gostaria de conversar com você é, quais são as aplicações da lote, né? Podemos aqui dizer Internet of Things, ou podemos dizer assim de forma bem brasileira, Internet das Coisas, na gestão de logística. É, vamos primeiro tentar entender o que é a Internet das Coisas, né? É, lá na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, teve um cara, um maluco lá, eu não lembro o nome dele agora, mas depois o teu pessoal pode procurar, dá um Google lá, que eu vou falar da torradeira ligada no computador. O cara conseguiu torrar um pão numa feira gigante de comunicação, na época, foi, nossa, saiu em capa de tudo quanto é revista, eu lembro de eu lendo aquilo e ficando, meu Deus, ele conseguiu torrar um pão dando um comando no computador. Aquilo foi, é o marco, né? O que as pessoas dizem, pô, foi a primeira conexão entre uma cadeia de dados gerando alguma coisa acontecer no plano físico, vamos dizer assim. Essa coisa veio evoluindo, e hoje, meu filho mesmo, meu filho não sabe nem o que é uma máquina de escrever, o que é um LP, né? Ele não sabe, ele sabe o que eu tenho guardado. Mas, grandes aplicações na nossa área de logística que já estão, que já existem, vamos lá. Porto de Hamburgo, na Alemanha, a cidade já está conectada com o porto, com as pontes, então os navios já estão conectados com o porto, eles já mandam por radiofrequência, né? Horário de chegada, ventos, tudo, toda a parte que o navio capta e gera dados, manda para a cidade, a cidade consegue receber e entender, e a cidade controla o tráfego, ou seja, sinais, levantamento de pontes para a passagem dos navios, tudo em modo sincronizado, para que tanto o armador não perca tempo na entrada e saída para o porto, como a população tem um fluxo, um tráfego mais fluido. Então, é o ganha-ganha, está todo mundo ganhando com isso, né? Isso é a internet das coisas, ou seja, eu estou a partir de um navio gerando dados, passando por radiofrequência para outra área física, que é um porto, que recebe aquilo e passa para sinaleiros, pontes, isso é, então eu estou conectando todas as coisas. Há uma estimativa que a gente agora, nesse ano, já está com mais de 50 bilhões de aparelhos, tipos de aparelhos e coisas conectadas, né? Então, é uma coisa, assim, exponencial. Nós estamos falando que há poucos anos atrás não tínhamos nenhum B. Então, é realmente uma revolução. Ainda é difícil, Jorge, mensurar até onde isso vai, né? Eu lembro, eu, garoto, assistindo Blade Runner, assistindo Star Wars, hoje tem coisa que eu vejo no Star Wars que é piada hoje para nós, né? A única coisa que eu ainda não consegui ver é o tal do skate do McFly, cara, porque eu queria andar sem rodinha, mas não vou ainda. Isso é muito bom saber que essa área onde nós atuamos, né, profissionalmente, a logística, o supply chain, está passando por excelentes mudanças, né? Agora, qual o comportamento do novo cliente dessa, vamos dizer assim, dessa logística 4.0, né? O que está acontecendo e qual que é o comportamento, qual vai ser o comportamento do cliente? Tem uma entrevista do CEO da Amazon, onde ele fala o seguinte, nós da Amazon, trabalhamos para colocar o desejo, aquilo que é desejo de compra ou de aquisição de um cliente, antes que ele deseje. Então, agora eu vou voltar, vou mudar o espelho para o lado do cliente. O cliente dessa nova tecnologia, ele é um cliente imediatista, né? Ele não aceita defeito, ele não aceita atraso, mas ele vai olhar preço, ele vai olhar disponibilidade, ele vai querer tudo. Então, como é que você vai equilibrar? Você como profissional de logística, poxa, se eu tenho que ter disponibilidade, eu tenho que ter estoque, certo? Mas se eu tiver estoque, eu não tenho preço, porque custa. Então, achar esse equilíbrio é que a inteligência, não a inteligência artificial, mas a tecnologia vem a nosso favor. Então, através de Big Data mesmo, nós vamos ter condição de analisar pontos, mercados, locais, com uma exatidão absurda em termos de consumo, de potencial daquele consumidor. Eu vou deixar de ficar dependendo de pesquisa, de marketing e tal, para ir em análise de dados, né? Eu sempre falo assim, se a pessoa, por exemplo, está na área de TI e quer trabalhar com logística, eu estou contratando e pagando bem. Por quê? Essa pessoa, ela já tem uma capacidade analítica muito boa, o que basta para ela? aprender as nossas ferramentas, os nossos objetivos para trazer para nós alguma coisa nova. Então, eu estou sempre colocando na minha área aquele que chamam de nerd na escola, na verdade, esse cara vai ser um dia o meu chefe, né? Sempre buscando esse tipo de profissional também para desenvolver, para capacitar, né? Isso não quer dizer que o profissional que é de logística, que é de logística, está fadado à morte. Eu repito, não está. Eu só peço que olhe diferente, olhe para esse mercado, olhe para o que está acontecendo no mundo à sua volta com o seu filho, com a sua filha, com os amigos deles e comece a pensar como eles também. Não precisa se infantilizar, mas busque entender como é que... porque ele vai ser o cliente. Então, uma coisa que eu falava há uns anos atrás, eu não vou falar marca aqui para não ter problema, mas eu não vou comprar tênis em um determinado site que a gente conhece bem, que termina com shoes, eu não havia uma certa desconfiança. Pô, cara, faz pelo menos uns três anos que eu não piso em uma loja física de calçado. Primeiro que eu calço 46, é difícil encontrar. E ali eu sei que eu acho, eu tenho uma infinidade de opções, e é rápido e eles me atendem bem. Então, quer dizer, isso é evolução, né? Então, é por aí. Não, bacana. Agora, assim, diante de tantas mudanças, né? Quais são as principais tendências da logística 4.0 que estão sendo discutidas pelos setores acadêmicos? É, vamos lá. A primeira delas, eu acho que a mais impactante delas, é o blockchain. Que é essa nova linguagem de internet. A aplicação do blockchain para a logística, ela é absurda. Ela tem N aplicações, tá? Desde rastreamento da carga até a segurança, a segurança total daquilo que você está recebendo é original, não teve problema de lacre, não teve problema de adulteração de produto. Já está sendo usado, você fala assim, ah, mas ainda é só acadêmico? Não. A cadeia de diamantes na Europa já está totalmente dentro da blockchain. Porque o diamante é uma coisa bem séria, essa questão da rastreabilidade dele. Começou lá com os diamantes de sangue, na África, aquela história triste toda. E ela, por ser uma cadeia muito poderosa, porque ainda é uma tecnologia cara. Não vou dizer para você, ah, poxa, eu vou desenvolver alguma coisa em blockchain amanhã. Não. As empresas que estão desenvolvendo, que estão começando a aplicar a tecnologia, são empresas de um poder econômico muito forte ainda. a vantagem que a blockchain tem é que ela não tem um dono. Então, isso é o que a gente fala assim, talvez seja o sonho do ser humano ter uma internet realmente pública, de domínio público. Onde eu, lá na Zâmbia, sozinho, se eu faço lá uma cestinha de artesanato, eu vou, tendo uma conexão com a internet, eu vou ter condição de colocar o meu produto em qualquer parte do mundo sem intermediário. eu não vou ter alguém tirando o valor do meu produto para lá na ponta ele valer uma fortuna e aqui eu não ganhei nada. Eu tenho condição de vender de A para B, diretamente. Outras aplicações que já são mais reais, vamos dizer assim, a questão de transportes por drone, já está bastante forte, já tem duas, três, duas empresas bem fortes, uma você vai entrevistar daqui a pouco, que é a DHL, outra é a própria Amazon, que eles fazem já entregas por drone, no Brasil não está regulamentado ainda e nem em todos os estados americanos, então alguns aqui já permitem, ainda é uma questão, uma discussão que deve levar alguns anos, porque tem essa questão de espaço aéreo e tudo mais. Mas assim, dentro da indústria a gente já usa drone para fazer a leitura do estoque, quando você tem estruturas porta-paletes muito altas, então às vezes tem um alto portante, um alto portante às vezes com 50, 70 metros de altura como materiais. Poxa, antigamente você tinha que ficar deslocando o robô, que é por trilhos ainda, o transelevador, que a gente fala, o robô é um transelevador, hoje eu com um dronezinho vou, se eu tiver a etiqueta de radiofrequência em cada volume, o drone ele vai lendo e vai mandando através de dados dele, internet das coisas novamente, para uma central, toda a contagem com o código que tem lá dentro daquela caixa e tal, então eu faço inventários rapidíssimos e seguros, sem colocar o operador também em risco, ele está lá no chão bonitinho, só controlando o drone, então também aprender a dirigir drone vai dar empregos na área de logística. Outra aplicação bastante interessante são aplicações de picking, que são determinados tipos de produto, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos uma grande empresa de cosméticos, eles precisam investir muito nessa área de picking, o que é o picking para quem não é da área? Então ele tem vários produtos diferentes no mesmo local e ele tem que montar kits, então você imagina que chega no dia das mães agora, que é daqui a pouco, ele vai vender os kits daquela marca que eu não posso falar, daí aquele kit tem batom, tem creme, tem sabonete, tem perfume, tem uma infinidade de coisas, você imagina se isso fosse manual, o tempo que ia demorar, nós estamos falando de uma rede que tem mais de 3 mil lojas espalhadas no Brasil inteiro ou até fora do Brasil e tem que distribuir ao mesmo tempo e repor esses estoques ao mesmo tempo, produtividade absurda, então eles investem muito nessa automação dessas linhas de picking para que os funcionários nas áreas de picking, pessoal, é separação, nessa área de separação de montagem dos kits aconteça sem erros, que é muito importante, e com rapidez, então tem várias ferramentas de picking que a inteligência artificial trabalha aí com você, tem o picking by light que é o mais antigo, o mais comum, que é nada mais, nada menos, eu vou ter lá um posto de trabalho e várias pontas onde estão os produtos todos e a luz acende e você vai trabalhando, o ser humano tem uma sensibilidade muito forte, então o sistema vai dando para ele, ó, o batom, aí acende, tipo, sabe aquele do Silvio Santos? Mais ou menos. Aí tem o picking by voice, que já é uma ferramenta um pouquinho mais adiantada, onde a inteligência artificial conversa com a pessoa e vai dizendo, ó, prateleira tal e tal, e tem os conjugados, né, que é o cara fala com você, a máquina, e ao mesmo tempo ela também apita, que eu acho que esse é o mais eficaz, porque o ser humano às vezes tem mais sensibilidade para o que está escutando, às vezes para o que está vendo, então aqui ele trabalha em conjunto, né, também é uma ferramenta interessante, então você vai colocando aquilo dentro daquela esteira, naquela kit de montagem, e o peso também já está sendo efetivado, a inteligência artificial também já está dizendo para, para a central, olha, ele está completo o kit, e ele anda e vai para a próxima estação e assim por diante, e isso é feito até o embalamento final, ninguém monta o pallet, por exemplo, que vai para o caminhão, ele chega no final, o próprio robô vai lá, entende o que é, já sabe a separação dos kits, coloca, fecha o pallet, enrola, põe o plástico, põe a cinta, e o homem só entra naquela hora ali, para pôr dentro do caminhão. Então toda aquela função que era feita por homens, você, vamos dizer assim, automatizadas, não tenho dúvida disso, porque o custo da mão de obra realmente é um impacto muito grande nos produtos, e outro, o robô trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia, não tem fé, não tem nada, o que eu acho só, voltando a dizer, não quer dizer que isso vai criar desemprego, nós vamos mudar de empregos, nós vamos ter empregos diferentes. Entendi. Agora, diante de todo esse conceito que você nos passou, então, como será um profissional de logística para logística 4.0? Qual vai ser o perfil? Disruptivo, ele tem que sair da casinha, ele tem que ser um cara, por mais que a gente tenha processos burocráticos, como por exemplo, o comércio internacional, que exige, o próprio comércio internacional deve mudar nesse sentido, as cadeias de importação e exportação certamente vão tratar os seus documentos todos através de contratos, smart contracts, que a gente fala, que é dentro da blockchain. Então, a gente vai sair do papel logo, logo, não vai ter papel por aí, muitos países já não tem, enfim, vai ser um profissional que tem que estar o tempo inteiro à frente do seu tempo, entendendo o que as próximas gerações de clientes dele vão querer. Ele não vai poder parar de pensar em soluções, as pessoas vão querer soluções, mas dentro de um parque, com o seu cachorro, isso vai mudar também. Então, as pessoas estão buscando mais isso, ao mesmo tempo, elas não vão querer incomodação com logística, não vão querer transporte atrasado, fora da hora. Ótimo, Luiz, muito obrigado pelas informações, as informações foram muito importantes. O Luiz, além de ser um excelente profissional, ele também é professor em três universidades, então eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, mandarem também a sua sugestão. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, fico à disposição do pessoal que assiste o seu canal, à disposição, eles possam mandar dúvidas, esclarecimentos que queiram, que eu possa ajudar, mandem para o seu canal através do e-mail que você vai informar e eu vou ficar totalmente feliz de poder ajudá-los nesse entendimento dessa nova fase que nós estamos vivendo aí. Legal, muito obrigado, Luiz. Obrigado. 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 Obrigado.